Há muito tempo essa bomba não era tão procurada. É que o etanol voltou a ser uma opção. A gente fica feliz com essa opção. Se não tivesse, era mais difícil para o trabalhador. Em Goiânia, a diferença do preço entre o litro da gasolina e do etanol voltou a ficar acima de R$ 2. Em janeiro, era menos de R$ 1. A proporção, então, entre os preços está abaixo de 0,7, o parâmetro para saber qual combustível é mais vantajoso. Os postos começaram a adquirir nas distribuidoras o etanol com preço mais acessível, com preço mais baixo. E isso tem sido repassado pelo mercado dos postos de combustíveis ao consumidor. Na última semana, o preço do etanol teve queda em 20 estados brasileiros e no Distrito Federal. A redução média foi de quase 3%, enquanto o preço da gasolina se manteve praticamente estável. Com isso, o etanol, que não era competitivo em nenhuma capital brasileira desde outubro do ano passado, voltou a ser vantajoso em duas. Uma delas é Goiânia. A justificativa para a queda, mesmo na entre safra, é que a procura pelo combustível despencou. Bem, houve uma queda grande de demanda, quer dizer, uma menor atividade, um pouquinho menor atividade econômica, mas, sobretudo, em função do preço não competitivo. O consumidor acaba optando pela gasolina. Com a queda do consumo, mesmo nós estando no meio da entre safra, houve uma queda grande dos preços. O presidente do Sindicato das Usinas acredita que a próxima safra, que começa em abril, vai ser melhor que a última. E, com isso, o etanol vai voltar a ser uma opção para os goianos, diante da alta da gasolina. Nós tivemos muito problema no desenvolvimento da cana em 2020 e em 2021, sobretudo por conta do período muito seco, nos dois anos, né? E ainda enfrentamos também as geadas no ano passado. E nos dois anos, 2020 e 2021, muitos incêndios, a maior parte deles criminosos, quer dizer, infelizmente, incêndio tem sido uma prática frequente no Brasil como um todo, mas o Centro-Oeste sofre muito com isso, até por causa do período seco. Mas, felizmente, as chuvas agora desse verão estão ajudando no desenvolvimento da cana. Esperamos que elas continuem até o final de março, para ir no início de abril, a cana já está pronta para ser colhida. E, bem no início de abril, próximo do final da primeira quinzena de abril, a gente já inicia essa próxima safra. Cássio trabalha com instalação de ar-condicionado e gasta um tanque de combustível por semana. Com essa queda no preço, são R$ 50,00 a menos cada vez que ele para no posto. Com essa queda no valor do etanol, ajuda demais, né? Faz uma diferença no final do mês.